Aqui, meu bem, escuta agora o que eu vou te falar Eu não quero mais me machucar, nem vem Sai da minha frente, sai pra lá Pode ir, pode ir Você chegou, ficou e quebrou meu coração Não adianta nem pedir perdão, paixão Minha resposta sempre vai ser não Pode ir, pode ir Se você quiser ficar, sei que não vai aguentar Vai obedecer, vai me descer, até o sonho Se você quiser sair, não precisa mais mentir Nem fingir, eu não preciso de você aqui Pode ir, pode ir, vai, pode ir, pode ir Vai, eu não preciso de você aqui Pode ir, pode ir, vai, pode ir, pode ir Vai, eu não preciso de você aqui Achou que sem você aqui eu ia morrer Lago eu, olha pra mim, sente o meu poder Vem ver quanto tempo leva pra entender Amor, eu sou melhor do que você Não tem braço Se você quiser ficar, sei que não vai aguentar Vai obedecer, vai me obedecer, até o sonho Se você quiser sair, não precisa mais mentir Nem fingir, eu não preciso de você aqui Pode ir, pode ir, vai, pode ir, pode ir Vai, eu não preciso de você aqui Pode ir, pode ir, vai, pode ir, pode ir Vai, eu não preciso de você aqui Aqui, meu bem Escuta agora o que eu te falar Pode ir, pode ir, vai, pode ir, pode ir Eu não preciso de você aqui Pode ir, pode ir, vai, pode ir, pode ir Eu não preciso de você aqui Pode ir, pode ir, vai, pode ir, vai, pode ir Eu não preciso de você aqui Valeu? Oi? Ok, você pode ir lá E aí Eu não preciso de você Vamos lá